Olá, queridos. Nós estamos aqui no terceiro Festival Mundial da Paz. É um evento promovido a cada três anos pela rede Unipaz, Rede Internacional para uma Cultura de Paz. Todos eles trabalham com a energia universal, que é a energia que é de todos nós, é o sopro vital que nos mantém vivos. Algumas tradições, o Japão chama de Ki, na China é o Shi, na Índia é o Prana, mas o princípio é o mesmo, essa é a energia universal. Nós temos também leitura de aura, oficina de origami, e temos a tenda útero ali atrás, que está trabalhando com o sagrado feminino. A ideia é justamente essa, nosso objetivo, o que está ocorrendo aqui, é reunir pessoas em convivência pacífica, com visões distintas, para estabelecer pontes e criar uma cultura de paz. Olha, a receptividade tem sido excelente. Neste setor em especial, que é o espaço do cuidado, nós estamos, assim, muito gratificados pela abertura, que as pessoas têm recebido as propostas, então, estamos cumprindo o nosso objetivo. E também o fato de que o festival todo é promovido com força voluntária. Então, saber que nesse momento nós podemos reunir, desde o apoio à organização, transporte de materiais, até as terapias, pessoas mobilizadas para construir algo em nome da paz, é isso muito bom. E também o fato de que nós podemos reunir,